Estamos aqui no conjunto Morada do Morro, nessa rua aqui que inclusive como os moradores me disseram, não tem bocas de lobo. Uma rua dessa aqui, nós estamos na S9, segundo os moradores, nessa rua não tem bocas de lobo. E aí quando chove, a água desce da região do morro, vem descendo, descendo e acaba invadindo as casas. Acontecendo alagamentos como aconteceu no último sábado. Esse pessoal que está aqui, todo mundo, essas senhoras aqui, todo mundo mora aqui na S9. Todo mundo teve a casa alagada. Inclusive, a gente está aqui com a Camila, na casa dela o problema foi um pouco maior, já que ela tem quatro crianças. Esses quatro rapazes aqui, esses meninos aqui, todos são filhos dela, aqui na casa mora ela. O esposo que está trabalhando agora, inclusive começou a trabalhar tem pouco tempo, né Camila? Começou a trabalhar aí tem três dias e aí aconteceu esse problemão aqui. Perdeu-se muita coisa, muita coisa molhada. Eu vou chamar o André Almeida para a gente entrar na casa e mostrar aqui. Agora eles conseguiram, vocês foram rapando, né? Tirando água aqui. A tia dele, do meu esposo e a avó dele me ajudou, porque sozinha eu não ia dar conta de muita coisa. Saiu boiando aí. E agora as coisas são assim, né? É, tudo em cima está tentando secar. Aqui o carrinho do bebê, o colchão, aqui o cesto de roupas, tudo tem que ficar em cima das coisas para quando, caso aconteça outra chuva dessa, já está mais fácil de organizar, não molhar. É verdade. Vem cá, vamos entrar aqui na casa? Aqui também. O André Almeida vai chegar aqui junto? A gente está aqui na sala barra cozinha. O que aconteceu aqui? A água chegou e tomou também? Tudo, tudo. Tem até o sinal da água ali, na... Tem o sinal da água na parede? Na parede. Chegou mais ou menos por aqui assim, né? Sim, aham. Olha só, aqui dentro. E aí as coisas começaram a boiar. A boiar. Caiu tudo, o armário foi despencando, porque muito, muito forte a água. E aí saiu despencando as coisas tudo, e aí eu acudia, menino, segura... E só você e os meninos aqui? Só eu e os meninos em casa. Na hora foi em Deus nos acuda. O maior, o mais velho, não estava em casa na hora. Não estava, estava só você e os menores. Não só eu e os menores na hora. Só os pequenininhos. Aqui fica o quarto dos meninos. Teve que colocar tudo em cima das camas. Muita coisa molhou, né? Muita coisa. Pacote de fralda que não é barato, a gente sabe. Perdeu algumas fraldas? Perdeu, sim, bastante. Aqui no quarto também entrou água de toda forma? Entrou tudo. Você inclusive perdeu esse umidificador aqui? Isso, queimou, não funciona mais. Olha só as tarefinhas dos meninos, ó. Olha só a condição. Molhou tudo. Teve que ir salvando as coisas? É, o pouco que deu para salvar, eu consegui. Tchau. Tchau. Tchau.